Vixe, pode deixar que o pai chegou Fim de semana, tô preparado Chama as meninas, os parceiros, hoje o uísque é liberado Tô preparado, chama as meninas, os parceiros, hoje o uísque é liberado E o que tem pra hoje é festa, open bar Elas bebem a gente, pá, elas bebem a gente, pá A novinha, a louquinha, tá pedindo, tá senta Elas bebem a gente, pá, elas bebem a gente, pá A novinha, a louquinha, tá pedindo, tá senta Senta, 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 senta Gata Zorra, sucesso, hein Senta, 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 senta Que hit é esse, meu filho? Estourou de novo Ê, novinha, já pode passar o zap Chama todas as amiguinhas, hoje o baile é de verdade Ê, novinha, já pode passar o zap Chama todas as amiguinhas, hoje o baile é de verdade E o que tem pra hoje é festa, open bar Elas bebem a gente, pá, elas bebem a gente, pá A novinha, tá louquinha, tá pedindo, tá sentado Elas bebem a gente, pá, elas bebem a gente, pá A novinha, tá louquinha, tá pedindo, solta o palinho, gol Como é que é, como é que é, rapaziada, diz aí, ó Fim de semana, tô preparado Chama as meninas, os parceiros, hoje o uísque é liberado Chama as meninas, os parceiros, hoje o uísque é liberado E o que tem pra hoje é festa, open bar Elas bebem a gente, pá, elas bebem a gente, pá A novinha, tá louquinha, tá pedindo, solta o palinho Elas bebem a gente, pá, elas bebem a gente, pá A novinha, tá louquinha, tá pedindo, tá sentado, 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 sentado Senta com vontade, senta com vontade Vai chame no swing, vai, 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 vai Tome de swing que elas gostam, vai Que que é isso? Deixa assim, ó Então, ei, novinha, já pode passar o zap Chama todas as amiguinhas, hoje o baile é de verdade Ei, novinha, já pode passar o zap Chama todas as amiguinhas, hoje o baile é de verdade E o que tem pra hoje é festa, open bar Elas bebem a gente, pá, elas bebem a gente, pá A novinha, tá louquinha, tá pedindo, tá sentado Elas bebem a gente, pá, elas bebem a gente, pá A novinha, tá louquinha, isso é chiclete Senta, 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 senta Grudou, grudou, vai no chão, vai no chão, vai no chão, chega no chão Senta, 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 senta Sucesso, hein? Senta, 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 senta Senta, 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 senta Vai devagar Senta, 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 senta Respeita, o pai chegou E o que tem pra hoje é festa open bar Quem tá feliz, bota o copo pra cima, bota a garrafa pra cima